Eu conheci uma americana lá na Vagueja Ela batava no ouvido, eu não entendia A minha cabecena queria era forrosa Tomei outra, tomei uma e chamei pra ela dançar Ela dizia Bora cair no pisano Ela dizia Bota a peça, opa! We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul Bota a versão Eu conheci uma americana lá na Vagueja Ela batava no ouvido, eu não entendia Na minha cabeça ela queria era forrosa Tomei outra, tomei uma e chamei pra dançar Ela dizia Ela dizia Ela dizia Bota a peça, opa! Bota a peça, opa! We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul Bota a peça, opa! 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 E hoje tem peça, para a casa o meu amor Traz o visca e convê-lo que a peça começou Aumenta o paredão que a peça vai começar Mas quando a gente toca O sominho toca lá no chão E toca lá no chão E na frente do paredão O sominho toca lá no chão E na frente do paredão E hoje tem festa lá na casa o meu amor Dá surmice aí no gelo que a festa começou Aumenta o paredão e a festa vai começar Mas quando a gente toca O sominho toca lá no chão Vai no chão, vai no chão O sominho toca o sominho E na frente do paredão O sominho toca lá no chão E na frente do paredão O sominho toca lá no chão Vai no chão E na frente do paredão O sominho toca lá no chão Vai no chão, vai no chão E na frente do paredão E aí, vai casou O sominho toca lá no chão O sominho toca lá no chão O sominho toca lá no chão I na frente do paredão O sominho toca lá no chão O sominho toca lá no chão E tudo começou assim como uma festa de morrão Ela estava sozinha, eu também estava só e o cantor mandou Alô, uô, ela é valente, ela dá pra mim É hoje que eu vou, uô, beijar na boca dela dançando esse borrãozinho Sá, sá, sapadinho, sá, sá, sapadinho Minhas pernas em trás dela dançando bem tolado Sá, sá, sapadinho, sá, sá, sapadinho Se dançando é desse jeito, imagina assim, madinho Sá, sá, sapadinho, sá, sá, sapadinho Minhas pernas em trás dela dançando Sá, sá, sapadinho, sá, sá, sapadinho Se dançando é desse jeito, imagina assim, madinho E tudo começou assim como uma festa de morrão Ela estava sozinha, o colisão também estava É hoje que eu vou, uô, beijar na boca dela dançando esse borrãozinho Sá, sá, sapadinho, sá, sá, sapadinho Minhas pernas em trás dela dançando bem tolado Sá, sá, sapadinho Se dançando é desse jeito, imagina acima de mim Sapo, sapo, sapadinho Ai, bebê Bota a pressa, o que eu vivo Sapo, sapadinho Sapo, sapo, sapadinho Se dançando é desse jeito, imagina acima de mim Bota a pressa, o que eu vivo Avisão que dia 15 de junho Sua estrela formosa Peixe, madeira, pregóia, frio do piseiro E gordinho vaqueiro Osas e scooby, né? Dia 15 de junho Avisão da amiga Nathia Produções Em Dia 15 de junho Sua estrela formosa Volta a pressão Ai Primeira design Caravanto Bora seu menino Agora vamos chegar Procura seu corpo Da rede negra Ação Eita, Gasbon Avisão aqui Sabadão, dia 27 de maio Sexteiro da Caraúbas Peixe, madeira, pregóia, maluco Os teclados e caraúbas Dia 27 de maio A pressa é o passeio de saque Família Pra xe, madeira Corrote que abre a marcha assim, né? Mais um se chama, bebê Volta a pressão Chame as ovinhas Avento o parede Que o povo tá querendo Chama na catraca Bota no talento Essa novinha é malvada Vem fazendo movimento Chame as ovinhas Avento o parede Que o povo tá querendo Chama na catraca Bota no talento Essa novinha é malvada Vem fazendo movimento Eu disse pra cá Pra, 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 pra Que bunda pra cá Bunda pra cá Eu disse pra, pra, pra Eu tô ficando pirado Vendo ela balançar Eu disse pra, 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 pra Bunda na catraca Bunda pra lá Eu disse pra, pra, pra Eu tô ficando pirado Vendo ela balançar Fico... Eu chamei as ovinhas, vai dançar miseramente a parede Que o povo tá querendo, me chama na catraca Foda no talento, essa novinha elevada vem fazendo o movimento Eu chamei as ovinhas Que o povo tá querendo, me chama na catraca Foda no talento, essa novinha elevada vem fazendo o movimento Eu tô ficando pirado, vendo ela balançar Eu tô ficando pirado, vendo ela balançar Foda no talento, essa novinha elevada vem fazendo o movimento Eu chamei as ovinhas, vai dançar miseramente a parede Que o povo tá querendo, me chama na catraca Foda no talento, essa novinha elevada vem fazendo o movimento Eu chamei as ovinhas, vai dançar miseramente a parede Que o povo tá querendo, me chama na catraca Foda no talento, essa novinha elevada vem fazendo o movimento Que o povo tá querendo, me chama na catraca Foda no talento, essa novinha elevada vem fazendo o movimento Eu estou ficando pirado, vendo ela balançar Foda no talento, essa novinha elevada vem fazendo o movimento É uma balé, é só um pedaço Vai! Bota a pessoa, bota a piseira Ela sabe que eu não peço que amo a cachorrada Esse papo daria, eu fiquei na recuada Tá querendo, avanceiro, mas eu tô valendo nada Esse papo de amor também Tá querendo, mas eu tô valendo nada Esse papo de amor também É só fachada, banha, design, a mulher tá aí Esse papo de amor pra mim Aqui é só prazer, amor Quem jamais vou te dizer, eu vou Te adorar, eu não vou me ter E se eu não vai cá, você quiser tudo Eu vou pra cá, eu vou ralar, vou ligar pra você Se tu gravar, se tu voa, tu vai se fuder Eu vou pra cá, eu vou ralar, vou ligar pra você Se tu gravar, se tu voa, tu vai se fuder Ela sabe que eu não peço que amo a cachorrada Esse papo daria, eu me criei na rua Esse papo de amor pra mim Essa fachada Ei bebê, chama mais Aqui é só prazer, amor Quem jamais vou te dizer, eu vou Te adorar, eu não vou me ter E se eu não vai cá, você quiser tudo Eu vou pra cá, eu vou ralar, vou ligar pra você Se tu gravar, se tu voa, tu vai se fuder Eu vou pra cá, eu vou ralar, vou ligar pra você Se tu gravar, se tu voa, tu vai se fuder Eu vou pra cá, eu vou ralar, vou ligar pra você Se tu gravar, se tu voa, tu vai se fuder Vou pra cá, eu vou ralar, vou ligar pra você Essa aqui vai machucar o coração, vem Anderson Chaves Quem se apaixona, vem bebê Olha onde só a gente chegou E no lugar que todo mundo duvidou Sempre parei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou do homem, tua mulher, mulher E quando que seu tempo no nosso chegou Aliança no dedo, obviamente o nosso amor Vendo esse nada é tudo o que a gente quer Pode contar comigo o que tem e vir É, é, é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Coladinho, coladinho, babá Olha onde só a gente chegou E no lugar que todo mundo duvidou Sempre parei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou do homem, tua mulher Hoje eu sou do homem, tua mulher Hoje eu sou do homem, tua mulher E tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, ouvinte o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Conta comigo o que tem e vir É, 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 é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Céu vivo Bota a pressão Anderson Chaves Bota a pressão Saia hoje pode Ele só linda o X Tem nada em Smart Fit Camisada como o Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Troca e soma é empresário O homem tá estourado É um coroa boy Coroa boy E eu não vim a ficar tudo louca Na cama de estrói É um coroa boy Coroa boy E eu não vim a ficar tudo louca Na cama de estrói Ele só tem nada em Smart Fit E eu não vim a ficar tudo louca E eu não vim a ficar tudo louca Profissão é empresário O homem tá estourado Meu coroa boy, coroa boy E a novinha fica tudo louca na cama e destrói Meu coroa boy, coroa boy E a novinha fica tudo louca na cama e destrói Meu coroa boy E a novinha fica tudo louca na cama e destrói Meu coroa boy E a novinha fica tudo louca na cama e destrói Manda pressão Céu vivo Vai ver se você assiste Vem Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor à distância da puta soldado Que tu me ama, muda, descida Prova e me ama Arruma as mal e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem te juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Ai, cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem 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 Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Meu parceiro chibateiro pro boy Show Pega o Guanabara e vem 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 Na minha cara que já não me esqueceu E diz pra mim, ela é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar E sabe que se a sua cara louca sonhou sem matar Eu digo assim no ambiente Ah, 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 ah Você gemendo em meu ouvido E eu batando pra gerar Ah, 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 ah Era tapas, um beijo, um puxão de cabelo Som eu sentindo Se eu vi no sertão de dentro dos chaves É o risco, vamos ser como tá aqui E era design Bota a pressão Bota a cruz E falando pra minha cara que já não me esqueceu E diz pra mim, ela é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar E sabe que se a sua cara louca sonhou sem matar Eu digo assim Ah, 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 ah Você gemendo em meu ouvido E eu batando teu nome da fumaça Ai Ah, 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 ah Era tapas e beijo, um puxão de cabelo Som eu sentindo Ah, 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 ah Você gemendo em meu ouvido E eu batendo pra gerar Ah, 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 ah Bota a pressão, vai Ah, 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 ah Era tapas e beijo, um puxão de cabelo Sou eu sem te dar Me der Comadinho! Hoje eu penso em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? É um mensagem que sabe que Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo o que nós Nós fizemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez se agora sim Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria Tudo o que nós dois Já fizemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez se agora, se não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez se agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde E antes que você, talvez você tivesse Todos os motivos, mas confia de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha no meu lar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria Do nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E antes que você, talvez você tivesse todos os seus motivos Mas confia de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha no meu lar Se quer procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Duas Um olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria Do nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Do nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Chama e sai tomar a pizarinha Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmantelho rola, sou eu quero ver quem é Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmantelho rola, sou eu quero ver quem é Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmantelho rola, sou eu quero ver quem aguarda Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pisadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmantelho rola, sou eu quero ver quem é Galera reunida e não tá ligando pra nada Tá com o vacão no corpo Ase dos seiscentos, são estralas no sessenta Amém Sua Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri E aí